A solidão e o abandono dos leigos Eu sei, eu sei, você se sente sozinho, sem diretor espiritual, sem pastor, sem amigos, sem pessoas que compartilhem com você a sua fé. Sei que muitos não se sentem acolhidos em suas paróquias, que se sentem num circo ou num espetáculo, que não conseguem rezar, que não sabem rezar, que se fartaram de muitas coisas e não suportam outras tantas. Eu sei, eu sei. Eu sei, sei que você quer pertencer a um grupo, quer segurança, é natural do ser humano, eu também já quis isso. Mas isso não será mais possível para a maioria de nós, entende? Não teremos mais a segurança que os grupos e uma direção pessoal nos dá. Eu sei que no fundo todos estão ressentidos com os padres e com os bispos, se sentem abandonados, perdidos, órfãos e até injustiçados, eu sei de tudo isso. Mas não podemos mais ficar perdendo tempo com isso. Não podemos mais ficar como filhos carentes cobrando atenção dos pais. Temos que aceitar essa solidão que o Senhor permitiu que todo o rebanho sentisse. Estamos sozinhos em certo sentido, mas isso também faz parte do plano de Deus que nunca nos abandona. Deus supre tudo o que nos falta e é o abandono em Deus que nos fará fazer o que é melhor para a igreja. Temos que confiar na graça de Deus. Ele nos dará as graças necessárias para viver esse tempo. Portanto, não se angustie mais com a falta de um diretor, falta de amparo, falta de um grupo, falta de amigos, falta de uma paróquia que faça as coisas corretas. Pode constatar os fatos, mas não se angustie mais com isso. Falta de tudo o que sentimos falta. Não se angustie mais. A única coisa que posso te dizer é para abraçar essa solidão unida à solidão de Jesus no Calvário. É o que mais dará frutos espirituais e temporais. A solidão nos fará amadurecer, pois enquanto ficamos angustiados com a falta, não progredimos no caminho da oração e na vontade de Deus. Saia disso. Faça o que a Santa Virgem mandou. Mantenha uma vida sacramental. Vá às santas missas. Reze o Santo Terço. Leia as boas coisas da Santa Tradição e faça boas obras. Existe um motivo para que muitos santos tenham se dedicado a escrever e a deixar suas direções. Para momentos como esse, temos na Santa Tradição e no Catecismo toda a direção que nos falta. Teremos que fazer mais esforço, é verdade, mas é o que a época pede. Não receberemos nada na boca. É assim. Essa é a realidade. Reze por um diretor, por amigos, por uma paróquia e padres bons. Reze, mas não pare tudo até que isso aconteça. Não fique esperando as situações adequadas. Os santos foram santos justamente nas situações inadequadas. Chega de angústia, ok? Se Deus quer que boa parte dos leigos se abandone à sua vontade e que tenha somente a Ele, sem direção espiritual ou padres e bispos bons, assim seja. Deus sempre superou a ação humana e agora não será diferente. Seja na história da igreja, seja na história pessoal de cada um de nós. O que você most brasileiro está no C Skega? ge distance, até a pedis me sequestra, status em ser parte extra. As trevas atraem demasiado. Isso tem que acabar. Rezareis para que isso acabe e muitos de vós rezaram para que isso acabasse. Essa é a maneira como nós erradicaremos o seu controle sobre o mundo. É doloroso para vós assistir, mas sereis bastante recompensados. Louvai-me em tudo o que virdes. Quando virdes a bondade caluniada e perseguida, quando virdes a bondade rotulada como maldade, quando virdes a bondade perseguida e castigada, então tereis que me agradecer, porque é então que o tempo se aproxima. Fostes escolhidos para testemunhar-des estes tempos. Não desejeis estar em qualquer outro lugar, porque eu os escolhi cuidadosamente. Tudo está bem. Vosso Deus vos assegura. Tudo está bem. Rextremen de majestatis, Cris salvando, salvas gratis, salvame fons pietatis. Amém. Amém. Amém.